E aí E aí E aí E aí E aí Estou indo! Ele vai no chão Eu vou no chão, só 7 chão Não peguei ele Eu estou controlando minha chão Eu vou no chão Eu vou no chão Eu vou no chão Eu posso no chão Tivem 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 Um morto Um morto Um morto Um morto Um morto Eu acho que é o morto Esse cara está no morto Muito É um 2x1 para trabalhar Jünger Jünger Que isso? No stop Sensacional E que clutch Que clutch Jünger Para pontuar para a equipe da Black Dragons E olha a K-sensei com marca agressiva Pela região do sapo Opa viu a passagem da primeira Conseguiu abaixo na sequência Para cima da Dixie Gabi Surprise K-sensei também traz mais uma kill E vai rolar avanço Que isso? Que isso? Isso aí é da muita abertura para a K-sensei 4 kills Ah vai se f*** Ah não, ah não Ah 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 não vou ouvir O cara é feio né Para a gente ganhar Ah Aí ele conheceu E ficou bonitão Salve Fala Salve A Kiana no pulante Com a sua Merck 10 Boa eliminação E a garça machucada hein Tá muito machucada E a primeira Que spray é esse? Sim Não há cacau Agarra-se ao pau Acaba por fazer Líger Toma Como é que é? Estamos bem ou não? Pimba a aldeia dos pés Juntos com ele Leva aí xotor Este já pepizito Toma lá o teu primeiro caso Bimba dá-lhe autópsia 12 a 10 num marcador CT CT e BS O BS já levou Eu já estou a 12 mano Eu fui que a outra vez já levou Olha o flash aqui em CT para mim E o flash 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 Ó o que é que é? Vai Eu estou a 12 Tá short Opa mais algum Opa mais algum Mais algum Opa 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 puta que pariu Opa e ta on na minha Nossa Tá tudo aqui Tá tudo aqui Tá fora Vários fora Tá tudo aí Como é que sai daqui? Não tem saída? Não É aí É aí Eu se desço Eita Brasil Ó Seguinte gente Se você Mesmo você não apostando Só de você clicar no link Já ajuda muito Tá bom? Do streambet Oi Você sabia que o lindinho está envolvido? Ele está envolvido com alguém? Envolvido com o que? Ele está envolvido com alguém? Como assim? Alguém? Não sei Ele falou que está envolvido Eita Basou? É Estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS Essa é a última chance de garantir o Guia Global O melhor treinamento de CSGO E eu sei que você está cansado de ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps Aproveita porque mês que vem o preço vai subir Corre que essa é a última chance Link na descrição Um pouco em cima da bunda Sabe? Não entendi Eu entendi Olha o Bumbla E olha o Stewie Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Dá reload Não dá Beleza 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 Que isso Que isso Ixi 300 subs Eu dou mais um 301 Ai 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 Vamos fazer barulho a frente Para eles não ouvirem Ah relaxa Bora conversar X4 Meu Deus Ele é muito bom Muito bom Cama demais Vamos mudar a vida Vamos mudar a vida Vamos mudar a vida Vamos mudar a vida Ai não dá mano Não tem uma mulher Não tem Ele vai conseguir Meu Deus Ele é muito bom Ele vai matar Não tem uma mulher Vai trair Não Não Mentira Mentira Silêncio 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 Não 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 Eu não quero nem saber 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 Você que bangou Felipe Foi eles Eles estão vindo maluco Banguei Banguei Três 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 Eu tô indo louco Tem dois Não tem uma Highlight Nice Nice To get her Não dá cara que é Highlight Uh Nice to get her Oh yeah yeah beleza Não vai não, não vai não Não vai, sai fora Vai sair fora sim X Como é que você sabia o que eu ia falar? Não falei, falei sim, X Vou dar o X, ó, vou dar o X, ó Vou dar o X, deu o X, deu o X, deu o X Deu o X, deu o X, deu o X Deu o X Preferência é minha, preferência é minha, preferência é minha, preferência é minha, preferência é minha Ó ó ó, bateu Bateu, a preferência era minha Nem vinho, tô por dentro Ah Deve estar debaixo de glória, mas não posso ver ele fora O que? Eu vou fora O que é que eu quero? P.I. tem que jogar primeiro, mano P.I. tem que jogar primeiro, mano Você joga? Ah, o que que é isso, mano? Aí, tomou. Joga demais, fake. Joga demais, fake. Já mandou GG. E aqui, a cena é triste. A fúria... Mano, termina num... Ih, chamou na faca, olha lá. O melhor de três. Stewie tem uma ideia. Ideia. Cal. Desfala. Desfala. Good, good, bom, bom. Minha pergunta é... A big picture, uma figura maior. Ai, papai, roxou com a C4. Ai, papai, fala dele. Hoje eu sou a guia. Pega o vácuo dele. Pega o vácuo dele. E freia nos lá da frente. Eu vou usar eles como freio. Vou usar. Toma. Passei. Passei. Ah, eu não freio. Eu uso da frente como freio, ó. Então, eu faço a do Steel. Tá. E você é igual. Mano. Eu acho que eu vou ter que fazer a do Grimm, né? Mas não pela habilidade, né? Ah, pela cabeça. É. Não. Ó, mano, você é deselegante, hein, Nemia? Sai fora. Parece lésbica aqui, cara. Vai se ferrar, cara. Do Fênix. Mano, o Fênix. Já falei também sobre o Fênix. O Fênix é um cara que, pra mim, né? Pra mim. Ele era pra ser o maior jogador do Brasil, né? O maior. Não só jogador, como pessoa, digo, de imagem. O que o Fallen é hoje, era pro Fênix ser, tipo assim, três vezes mais, né? Acho que era pra ele ser muito maior. Foi um cara que, mano, desde novinho, antes do Fallen, ele já arregaçava tudo. Ele já era o melhor. Ele era o melhor do Brasil. Sempre foi o melhor do Brasil e tudo mais. Só que aí, mano, isso é opinião minha, né? Se as pessoas não concordam também. Eu também não tenho problema, eu já falei isso pra ele, enfim. Eu acho que as amizades do Fênix, mano, né? Arrebentaram ele no sentido de carreira, né? Porque na época... Eu vou botar um pouco de útil para ele ir para o suporte. Vamos ouvir os passos. O Fênix vai pegar os primeiros e os segundos depois de abrir o Neo-Frags em fronteiro. E ele vai ter exatamente o que é. Mas eu saindo do breu, nova esperança. Louco como a breu, calma na cobrança. Rara confiança, pra dançar essa dança. E buscar finança, pra pagar a fiança. E ser livre, enfim, sem viver pras contas. Mas não me perder em viver pras compras. Aí sozinho, me diga o que contas. O que ver e com que sonhas. Viu parar de...